Vamos lá, vamos falar do Palmeiras que enfrenta o Oeste. Em semana de clássico, é difícil se concentrar em outra coisa, mas o Palmeiras precisa passar pelo Oeste nessa quarta-feira. Um time que ainda não perdeu no campeonato. Tem dois empates e vem de vitória fora de casa contra o Guarani. A gente sabe o que movimenta esse tipo de jogo, né? Palmeiras e Corinthians, um jogo grande, a torcida fica ansiosa, todos vocês também. Mas a gente sabe das nossas dificuldades no jogo de quarta-feira. O Oeste é um time bom, tem feito bons jogos. E a gente vai se preparar muito bem para que a gente possa vencer o jogo de quarta-feira. E aí sim a gente poder começar a falar do jogo contra o Corinthians. Um jogo super importante também, mas que a partir de quarta-feira só que a gente pode começar a falar. Hoje e amanhã é focar totalmente no Oeste para que a gente possa fazer um grande jogo. Do Palmeiras, que venceu São Caetano no final de semana, entre sete e oito mudanças são esperadas. O Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Luiz, Bruno Henrique, Thiago Santos e Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Felipe Pires e Deiverson são os escalados. Sem Luan, que jogou a última rodada e por isso será poupado visando o Clássico, mas com o Bruno Henrique, que pode estar a caminho do futebol chinês. Os jogadores do Palmeiras estão na expectativa do fico do capitão. O Bruno é o nosso capitão, né? A gente quer que ele fique, que ele permaneça. Ele e as pessoas que o representam vão decidir o melhor para ele, mas nós aqui queremos que ele continue conosco nos ajudando, que é um grande jogador, uma grande pessoa, um cara também muito reservado. Não conversei com ele sobre isso, mas tenho certeza que ele vai tomar a melhor decisão que for para a vida dele. Eu espero que ele fique aqui para que ele possa nos ajudar. É, André, lá no Palmeiras o elenco também é recheado, né? Dos inscritos no Campeonato Paulista, só o Jean que ainda não estreou. Tem rodízio até de goleiro lá. Nossa! Tchau!